E aí pessoal, eu passo aqui pelo centro de Itaguatinga, pelo ônibus, né, com ônibus, aqui, esse de Brasília como o baú, busão, vamos ver quanto tempo demora pra passar aqui pelo centro, ó, tem a mudança ali, é só, não sei se dá pra eu ver. Por ali é pior, que vai afunelar só uma faixa ali do outro lado, estão dizendo que, pelo, onde o BRT vai passar. Quarta-feira pela manhã, acho que são uns oito e pouco da manhã agora, vamos mostrar aqui a obra por outro ângulo. E olha que o trânsito, até que tá bom. Ali é a entrada do túnel, senti que tá Itaguatinga. Do outro lado ali, tá começando a ter uma família, a pessoa tá trabalhando ali, é. Ali é a entrada pra pegar o punho de sentido, é um cerejo. Entrando aqui todos os ônibus pra vocês. O túnel tem um quilômetro e dez metros de extensão. Parece que estão querendo liberar o túnel, né. 21 de abril, não sei, é especulação, é que algumas pessoas comentam, não estou afirmando. Só uma suposição, eu, eu e Nux, passo por aqui, né, vemos a hora de liberar o túnel. E obra no todo, acredito que vai ser finalizada, ou final do ano, ou começo do ano que vem. Diz que ele vai demorar. Já praticamente três minutos parado aqui. E é porque não é horário de pico. Então, imagina o horário de pico. Você vai deixando aí o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Esses dias tem sido muito corridos para mim, por isso que eu estou meio que ausente do canal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá Ali o ralo onde vai escorrer a água Aqui da parte onde vai passar o BRT Mostra todos os detalhes Parece que vai ter escovia Vamos fazer alguma coisa ali Nessa parte ali O barrão, você pode fazer um cheiro Aqui é a parte de Olha só para cima Olha tudo parado Olha só para cima Melhor vir por aqui pelo que seja Olha o tanto de ônibus Olha o pessoal comentando ali na frente Olha o tanto de ônibus Olha o tanto de ônibus Esse lado aqui, por enquanto ainda não passamos Ali tem duas paradas Como é que essa parte que a esquerda melhorou um pouquinho Mas ali a parte de baixo É que tem as banquinhas, tá? É muito complicado Tudo fechado ali Movimento com muito poucos pessoas Então algumas lojas Já foram até fechadas Infelizmente A obra ali na parte de baixo Abaixo ali do cruzamento A comercial Continua meio devagar Quando os túneis forem liberados Vai ser uma maravilha Passar direto Por dentro Não terá semáforo e tal Todos nós estamos sonhando com isso Ali do outro lado colocaram Buitos ali na calçada Vocês podem ver O pessoal ali está metendo sobre o ônibus Essa parte ficou melhor de novo Ali é a funilha para uma faixa só As paradas de ônibus A funilha de ônibus Detrás do relógio Será reformada também Olha o ciclista ali Então eu acredito que vai ter ciclovia ali no meio Está indo desbalançar Esse caminhão fica bem na frente Essa parte ali está Devagar Tem aquele prédio também abandonado Vidro aqui sujo Muitas lojas ali fechadas Daqui a pouco vou mostrar para vocês Imagens com drone Não dá para ver muita coisa 5 minutos Outro A CIDADE NO BRASIL Então em contínuo liberado, a maioria dos carros vão passar por baixo né, por dentro o trânsito aqui em cima vai desafogar bastante, caminhões, interestaduais poderão passar por dentro do túnel, os coletivos, no caso esse daqui por exemplo, vão passar, continuar a passar aqui por cima, prova né, as paradas de ônibus estão aqui em cima, mas vai dar uma aliviada muito considerável aqui nessa parte de cima, serão duas faixas aqui em cima, três faixas pelo que você, dentro do túnel. Esse aqui perdi muito tempo aqui. O que você está aqui? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL